Senhoras e senhores, como sempre dizemos, passa por esse acampamento, não passa não, essa está aqui desde o dia 7 de setembro, porque agora nós vamos trazer aos senhores a terceira prenda, ou a prenda número 3, do estado do Rio Grande do Sul, Natália Rodrigues. Natália já foi prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul, é nossa aqui da primeira região tradicionalista da capital, não, ela é de Guaíba e do CRTG? Caibuaté. Caibuaté, então nós vamos bater um papinho aqui, bem descontraído, bem legal, para o nosso telespectador da TV Tradição, do mundo inteiro, que a TV Tradição é cultura gaúcha para todo mundo ver. Natália, muito obrigado por ser a nossa terceira prenda do estado do Rio Grande do Sul. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, né, a todos os amigos tradicionalistas que sempre estão prestigiando a TV Tradição, em especial nesse mês de setembro, através do acampamento Farroupilha, um dos maiores realizados dentro do nosso Rio Grande do Sul, que eu, particularmente, trago com muito carinho, porque desde o ano lá de 2007, quando eu fui terceira prenda da Mirim, na primeira região tradicionalista, nós estamos aqui presentes e trabalhando nas cirandas escolares, desempenhando um pouco de cultura, de tradicionalismo artístico, cultural, histórico, para essas crianças que tão bem nos visitam e nos acolhem aqui dentro do Parque da Harmonia. E aí, então, eu fui, como a Elônia me falou, terceira prenda juvenil do Rio Grande do Sul, em 2012 e 2013. Estou de novo na Lida, como terceira prenda do Rio Grande do Sul deste ano e o ano seguinte. E é sempre uma honra estar entre todos os amigos aqui no acampamento, porque a gente consegue, pela primeira vez, conviver diariamente com os nossos amigos de tradicionalismo. Desde o dia 4 de setembro, na verdade, nós estamos aqui vendo os mesmos rostos, compartilhando da mesma cultura, da mesma roda de mate e fazendo com que a tradição seja mais promovida ainda, em especial nesse mês de setembro. A Natália, ela foi terceira prenda juvenil do Estado. Hoje, ela é terceira prenda adulta do Estado. Então, para nós, da primeira região tradicionalista, a Natália é a nossa primeira prenda, porque ela leva o nome da região, o nome da nossa primeira região, que é longa, é ampla, com a cultura maior. Ah, mas não, ela não é a primeira. Só se nós ficássemos aqui uma hora, duas, explicando como é a ciranda de prendas, para não ser a primeira ou não ser a segunda. São 90 concorrentes, são três categorias, mirim, juvenil e adulta, são três por região. 30 regiões da 90 prendas. Então, simplesmente, só nove vem trazendo de lá a faixa, de primeira, segunda ou terceira. Mas as 90 que vão participar da ciranda estadual, são todas vitoriosas pela cultura, pelo estudo, pelo trabalho. Elas deixam de namorar, mentira minha, mentira minha. Elas deixam de namorar, muitas vezes elas superam os estudos para poderem ser prenda de faixa. Qual foi a diferença, Natália, que tu encontrou para prenda juvenil e para prenda adulta? Com certeza. Para adquirir a faixa. Claro. Com certeza a diferença é muito grande, porque no momento que nós somos adultos, nós temos que liderar uma gestão de entidade, uma gestão de região. Então, além dos tantos compromissos, tantos eventos que nós temos que realizar, dentre tantos compromissos fora do tradicionalismo, porque como a Elomir falou, nós temos que abdicar de muitas coisas. De festas, de compromissos com a família, com os amigos, que tem que compreender, porque é o objetivo maior que a gente tem de divulgar e promover essa cultura, de elevar adiante o nome do Rio Grande do Sul, mas carinhosamente no nosso coração, da primeira região tradicionalista e da cidade que eu venho, porque é o berço da Revolução Farroupilha, na cidade de Iguaíba. É, exatamente. Vamos fazer as outras prendas agora assistirem a nossa entrevista aqui. Ô, Natália, qual é a gestão para ti, ou a diferença da gestão? A que tu foi prenda juvenil ou essa agora? Qual que tu gostava mais daquela, gosta mais dessa? Tu acha que as duas são iguais? Porque são prendas diferentes, se viajam juntas para esses prendados, não tem primeira e segunda, entre elas são as prendas do estado do Rio Grande do Sul. Qual é a conclusão que tu chega para deixar as outras gurias lá? Tu falou isso e tal, vamos ver como é que fica. Ela mesmo não me colocou numa saia justa, velho. Não, não, não é para falar mal, só fala bem. O meu WhatsApp aqui vai bombar, né? Vai bombar, vai bombar. Mas são contextos históricos e culturais diferentes, administrações diferentes. Isso é fundamental, tu falaste agora. Administrações, a direção que comanda, isso para elas é fundamental. Exatamente. Então, é um panorama totalmente diferente, né? Mas as meninas sempre trazem isso consigo, independente da gestão, da equiparidade, da igualdade, relacionada ao número, mas também a categoria, porque é muito importante eu adquirir isso muito nessa maturidade de plano adulta, que nós temos que também valorizar a opinião das prendas mirins, dos piás que são menores, das juvenis, porque na verdade todos nós batalhamos tanto, desenvolvemos tantas coisas, principalmente nesses últimos dois anos, para estar representando o Rio Grande do Sul. Então, todo o caminho que foi realizado até aqui, nós temos que valorizar. E é bem importante que essas gestões sejam, com certeza, divulgadoras dessa igualdade que nós temos. Porque o nosso objetivo principal é sempre promover as tradições, os usos e costumes. Então, com certeza, isso tem que prevalecer. Mas eu queria deixar um beijo muito especial à minha gestão de 2012 e 2013, que era muito bem liderada pela Raquel Pinheiro, primeira prenda, e pelo Murilo Andrade, peão farroupilha, pois nós até ganhamos um apelido de preciosos. Olha só, eram os preciosos. Vamos ver que apelido dessa gestão vai ganhar agora, hein? Exatamente, né? Mas é tudo isso que a gente vive, essa cultura, as viagens, os períodos que nós chamamos ali de por trás dos bastidores, onde a gestão começa a se unir ainda mais, de realizar conversas sobre várias coisas na sociedade. Isso é muito importante, porque a gente forma uma grande família. São 18 pessoas que têm que compartilhar de algumas ideias iguais, outras nem tanto. Isso está em todos os segmentos, né? Exatamente. Divergência de ideias. Mas prevalecendo sempre o respeito, a diferença das opiniões, mas compartilhando aquela harmonia e aquela amizade. Uma pergunta que não quer calar. Será que a Natália Rodrigues vai nos dar a oportunidade de torcer por ela numa outra ciranda? Nossa, essa pergunta eu já ouvi muitas vezes depois da ciranda de Bagé. Mas a Natália Rodrigues tem muito ainda a contribuir com o movimento tradicionalista gaúcho. Porém, não mais como cargo de prenda, de faixa, né? Estou vivendo o que eu puder durante este um ano. Estou vivendo ao máximo, me dedicando, visitando muitas regiões tradicionalistas, muitas cidades, vivendo de corpo, alma e coração, para guardar uma grande lembrança, assim como eu guardo de prenda juvenil. Mas eu acredito que eu ainda tenho algumas outras funções a desempenhar. E também a nossa vida acadêmica, a vida profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Precisa de muita dedicação. Eu que pretendo me formar no final do ano que vem. Então, vou... Você está discursando o que, Natália? Curso Biologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que legal! Biologia! Exato! Então, nós, por ser a URGS também, a instituição, nós temos uma carga horária muito pesada, que eu tive que administrar para concorrer na ciranda. Acredito, acredito. E agora, depois que eu largar o cargo, então, vou me dedicar a isso. Natália, deixa um carinhoso... Quero mais, vem para cá, para o nosso acampamento Farroupilha, já que tu estás aqui desde 2007, junto comigo, eu cheguei aqui em 2007. Só que eu não conquistei nenhuma faixa, tá? A Natália está aqui nos representando muito bem com a cultura gaúcha. Faz um convite para essas jovens, para esses jovens, virem para o acampamento Farroupilha, irem a seus cestegês, concorrerem, passa para eles essa satisfação e alegria que tu tens em portar a faixa juvenil, agora adulta, do estado do Rio Grande do Sul e a alegria que tu nos transmite em estar entre nós com toda a tua cultura. Tu não adquiriu nenhuma faixa, mas tem que ser o Chiru da nossa região. Só que me falta botar um crochê agora, Chiru da primeira região. Chiru, Mirinho, tem um troféu já, esse eu já tenho. Muito bem. Então, o meu recado carinhoso é que toda a juventude, principalmente, que não é apenas o passado, não é apenas o futuro, mas, principalmente, o presente do movimento tradicionalista, venha comemorar conosco essa Semana Farroupilha, venha visitar as entidades tradicionalistas, os piquetes que fazem muita cultura também. Bastante. Os projetos culturais que eu, este ano, tive a oportunidade de depalestarem muitos e eu sou eternamente grata a isso, porque eu me senti em casa em cada piquete que eu visitava. Com certeza, a Semana Farroupilha da cidade de Porto Alegre, o acampamento Farroupilha do Parque da Harmonia, é um dos melhores e mais bem realizados dentro do Rio Grande do Sul. E eu queria convidar todos que tenham a oportunidade, pelo menos uma vez na vida, devem compartilhar essa alegria, esse amor que nós sentimos, esses shows maravilhosos, bailes, integração entre diversas gerações, porque aqui na Harmonia nós sentimos um momento de igualdade, onde nós temos ali o presidente do movimento, nós temos os repórteres da TV Tadição, nós temos o pleno do Estado, o pleno da entidade. O presidente da Assembleia passou por aqui, ele se batia por ali. Todo mundo, então, é tradicionalista e tem um grande objetivo de valorizar a tradição gaúcha. Então, aqui nós realmente conseguimos chegar mais perto dessas autoridades, dessas pessoas importantes da nossa sociedade sul-riograndense. E é um momento incrível, porque lá nas cirandas escolares, quando nós realizamos, nós vemos o brilho no olhar de cada criança. E isso, com certeza, é impagável, o que nos torna mais fortes, não apenas como tradicionalistas, mas como cidadãos. Senhoras e senhores, essa é Natália Rodrigues, a terceira prenda do Estado do Rio Grande do Sul, que nos deu o privilégio de trazer à frente das câmeras da TV Tadição, essa beleza toda, com uma cultura maior ainda, que é a Natália Rodrigues, a nossa primeira prenda da primeira região, ou seja, a terceira prenda do Estado do Rio Grande do Sul. Natália, um beijo no teu coração, muito obrigado por essa oportunidade, te levar ao mundo, pelas câmeras da TV Tadição. Eu que agradeço, então, a oportunidade, o convite dos sempre queridos e amigos da TV Tadição. Um grande beijo a todos que assistiram a essa entrevista, e vamos juntos promover ainda mais o desenvolvimento da nossa cultura do Rio Grande. Voltaremos a qualquer momento, com mais uma autoridade, com mais um brilho do acampamento Farrupira de Porto Alegre, talvez não tão quanto linda e bonita e culturalmente falando como a Natália, mas traremos aos senhores mais uma outra revista. Voltaremos em breve.